Hoje é dia de iniciarmos uma série aqui no Bloco Social. Galãs da TV e do cinema que partiram jovens, deixaram muita saudade. Atores que foram vítimas de acidentes ou de graves doenças, mas que marcaram a história dessa telinha ou da telona. Então curte, comenta, compartilha. 12 atores que partiram jovens no Bloco Social. Começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos relembrar grandes atores da TV e do cinema que partiram jovens. Começando pelo ator Alexandre Lipiani. Ele que nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais e faleceu no Rio em 1997, aos 32 anos, em um acidente de automóvel. Ele estreou na TV em Sassaricando, fez Sonho Meu, Explode Coração, fez Pantanal na Manchete e faleceu durante as gravações da novela Chica da Silva, onde viveu um padre. Houve uma comoção nacional e principalmente na TV Manchete com sua morte. O ator Caio Junqueira também foi vítima de um acidente de automóvel. Ele que era carioca, faleceu no Rio de Janeiro, aos 42 anos, em 2019. Estreou na TV em tamanho família em 1985 na TV Manchete. Fez A Viagem, O Clone, Hilda Furacão e muitos sucessos na TV Globo. Migrou para a TV Record e lá fez Milagres de Jesus. Seu último trabalho para a TV foi o Mecanismo da Netflix, mas muita gente não esquece dele em Tropa de Elite. Domingos Montanheiro foi um mestre. Um mestre da TV, do teatro, do cinema, do circo. Ele que era paulista, faleceu afogado na cidade de Canidé de São Francisco, aos 54 anos, em 2016, durante as gravações da novela Velho Chico. Ele estreou na TV em Monder, no canal GNT, fez Força-Tarefa, Cura, Salve Jorge, Joia Rara, Sete Vidas e muitas outras novelas legais. E até hoje, muita gente considera um grande galã da TV que partiu cedo. James Dean foi um super, mega, ultra galã do cinema. Até porque faleceu aos 24 anos de idade em 1955 e até hoje é considerado um dos maiores galãs da história do cinema. Foi vítima de um acidente de carro. Ele dirigia, era apaixonado por automobilismo. Ele fez filmes como Juventude Transiada, Assim Caminha a Humanidade, Vidas Amargas, que são considerados até hoje clássicos do cinema mundial. Tem mais. Nessa lista tem um grande galã dos anos 1980. Lauro Corona, carioca, também morreu no Rio de Janeiro, aos 32 anos de idade, em 1989, em decorrência da AIDS. Ele estreou em 1977, num caso especial da TV Globo. Fez Dancing Days, Balha Comigo, Elas por Elas, Vereda Tropical, Direito de Amar. Seu último trabalho pra TV foi Vida Nova, de 1988. E até hoje, muita gente lamenta a morte precoce desse grande ator. Léo Rosa era um gaúcho. Faleceu no Rio de Janeiro, em 2021, vítima de um câncer raro nos testículos. Ele fez Vidas Opostas, sua estreia na Record e na TV, em 2006. Por lá, ele também fez Rei Davi, Promessas de Amor, Escrava Mãe, Balaco Baco e outras novelas. Migrou pra Globo, em 2019, onde fez Amor de Mãe, seu último trabalho pra TV. E muita gente também lamenta, faleceu cedo. Norton Nascimento era paraense, de Belém. Ele morreu aos 45 anos, em 2007, de falência cardíaca. Era considerado um dos jovens, promissores atores da TV brasileira. Os Imigrantes, da Band, em 1981, foi sua estreia na TV. Depois, foi pra Globo, fez Sim, a Moça de Corpo e Alma, Fera Ferida, A Próxima Vítima, A Padroeira e muitas outras novelas superlegais. Seu último trabalho foi em Maria Esperança, do SBT. As mocinhas com mais de 50 com certeza lembram desse galã da década de 70 no Brasil, um dos homens mais fotografados da história da TV brasileira. Osmar de Santos estreou na TV Tupi na década de 70, fez Dancing Days na Globo, cara a cara e pé de vento na Band, retornou pra Globo pra fazer a novela As Três Marias. Acabou falecendo aos 22 anos, logo no início das gravações, após um acidente de carro na Fernão Dias. Muita gente dizia que ele era o verdadeiro galã da TV brasileira naquela época. O rapaz podia, mas faleceu cedo. Paul Walker é um dos maiores galãs da história do cinema mundial. Ele, que era californiano, faleceu em Los Angeles, após um acidente de carro com sua Ferrari em 2013, aos 40 anos. Fez filmes como Ela é Demais, Contagem Regressiva, mas Velozes e Furiosos, 1, 2, 3, 4, 5, foi sua marca registrada no cinema mundial. Até hoje, uma música em sua homenagem aqui no YouTube é uma das mais tocadas da história. No Brasil, a gente chorou, lamentou a perda jovem, precoce de Rafael Miguel. Ele, que era paulista, faleceu em São Paulo no ano de 2019, aos 22 anos, assassinado pelo então sogro. Ele começou sua carreira fazendo comerciais de TV. JK na Globo foi sua estreia. Ele também fez Cristal, Pé na Jaca, O Natal do Menino Imperador. Seu último trabalho para TV tinha sido Chiquititas, de 2013 a 2015. Rômulo Arantes foi nadador e um galã, um verdadeiro galã da TV brasileira na década de 1980 e 90. Carioca morreu aos 43 anos em Maripá, Minas Gerais, após um acidente de aeroplano no ano 2000. Sua estreia na TV foi na novela Brilhante, 1981. Na Globo, ele fez também Paraíso, Vereda Tropical, O Sucesso, A Gata Comeu, Sexapio, Vira Lata. Na manchete, ele fez Chica da Silva e faleceu após novela da Record, Canoa de Bagre. Para encerrar, um verdadeiro galã dançarino, um homem que era considerado super educado dentro e fora da TV. Tales Panchacon, paulista, de São Paulo, faleceu aos 40 anos em 1997, em decorrência da AIDS. Sua estreia na TV foi em Avenida Paulista, de 1982 a Globo, onde ele fez também Helena, Fera Radical, Sucesso, O Salvador da Pátria, Anos Rebeldes, Olho no Rolho e Ossos do Barão, de 1997. No SBT, foi sua última novela. E aí, gostou de reviver esses galãs da TV brasileira, que são sucesso até hoje, depois que partiram? Quer saber mais? Então curte, comenta, compartilha. Quero ouvir a música aqui, o BG, a trilha sonora. Primeiro link na descrição. Bloco social. Tchau, tchau.